Será, mano? Vai, Guberto! Dá sorte aí, Moisés! Vai, Guberto, Chocos! Eu confio na sua arma, Guberto, Chocos! Eu confio na sua arma! Salve, galera! Guberto, Jogos com vocês mais uma vez! Pode deixar, vai deixar desse jeito! Vamos aí pra mais um vídeo de evolução! Evolução hashtag 15! Não, acho que é evolução 15! E bora lá, mano! Vai ter muita coisa pra opar! Vamos tentar adorar a arma, mano! Ô, louco! Tem cinco pérolas de gode aqui! Ô, louco! Evolução de rico hoje, tio! Nem sabia! Tô participando da evolução de rico hoje do Guberto! Já compartilha a tela, cadê? Nem o caralho! Nossa, mano! O FCzinho vai pra 400, cara! Não, vai pra 350, né? Ah, e deixa eu mostrar o depósito aqui antes, né, galera? Pra vocês verem como é que... É claro! Cagado de fome! Eu não vou tentar avançar um hoje, ó! Porque tem 55 pérolas, eu acho que não vai! Não sei! É, não vale a pena, tio! Só vale quando estiver com mais de 90! É, mano! É, mano! E é isso aí! Agora vamos... Vamos para os negócios antes e depois ir para os negócios de gode! Cadê? Vamos para a prática! Ataque! Ataque! Não, deixa eu ver se tá gravando mesmo! Tá gravando! Ainda bem! É, agora vamos gravar o... Agilidade! O que mais? Ô, meu Deus! Deixa eu deixar a tela cheia aqui, senão a pessoa vai falar que eu sou coisado! É, cadê? Já foi prática! Agora vamos upar tudo na... Não, na sorte! Agora vamos upar as cartas! As cartas tá boas demais! Full 17 vai ficar agora! Ah, vai ficar full 17? Uhum! Você tá full quantos? Deixa eu ver! 20... Ó! No ataque eu tô 22, na defesa 30, agilidade 30, sorte 28! E ataque mágico tá 24, resistência 23 e vida 25! Opa! Aí! Aí sim, cachorreira! Aí, deixou pra espírito de luta, fi! Acho que vai ser agilidade, mano! Agilidade tá 1, 6, 6... Número do demo aí, fi! Aí, nossa! Número do ídolo do Beto, o anticristular! Aham! Cadê? Deixa eu ver, acho que vamos pro ataque agora, fi! Agora a gente vai na fusão! Ih, vamos tentar agora, mano! Vamos tentar agora! Vamos tentar fazer o escudo do Barão também, se pá! Vai que... Vai que... Vai que... Vai que... Vai que... Seja... Vai que... Vai ser a melhor evolução da conta, fi! Nego prevê o futuro! Será, Moisés? Da fusão fracassou, filho! Vamos... Vamos, fax! Fax! Opa! E aí, e aí, e aí? Vamos colocar esse gold aí nessa... Ah, mano! Deu sucesso, velho! Tá, tá, sabe, tio! Isso daí dá nada, não! Deu sucesso! Melhor ainda que vai ficar mais FC e mais atributos! Não, porque o avanjo... Falhou, falhou! O gold era pra ser agora, está escrito nas estrelas... A roupinha... A roupinha tão sonhada do Guilbeto aí... Aí, caralho! Peraí, deixa eu ver algum daorinho aqui... Defesa, vai na defesa... Eita, não! Vai na defesa, meu pai! Vai dar sucesso! Ô, louco! Isso! Eu quero... Que dá sucesso! Eu quero que dê sucesso! Nego faz dar sucesso, fi! Falhou, falhou, falhou! Se tu clicar rapidão, vai rapidão! É, né? Pode ir, paga! Então vai assim mesmo... Falha, falha! Ah, não! Top, 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 top! Vai goldar de primeiro ou de segundo, tipo... Vai, bicho! Peraí! Mas tu vai... Tu dá um clique, Guilbeto? Ou tu... É... Agora eu vou ter que falhar uma aqui pra tentar fazer o barão! Aí, se não for... Barão! Se for! É o barão! Se for, mano! Meu Deus, mano! Nossa, mano! Opa! Fracassou! Agora vamos tentar, né? Vamos tentar, né, mano? Falhou! Agora vai ter que ir, né, mano? Ué, cadê? Cadê a pérola de gold? Montagem, mano! Que montagem? Tu tá na montagem, tipo... Tu tá na montagem? Se você quer colocar 4B, você me fala! 4B! Ai, nego tá... Nego tá esperto! Ai, meu Deus! E agora, Moisés? E agora, Moisés? Moisés! Será que vai, velho? Será, mano? Vai, Copete! Dá sorte aí, Moisés! Vai, Copete! Eu confio na sua arma, Copete! Eu confio na sua arma, Copete! Eu confio na sua arma, Copete! Falhou! Falhou, mano! Falhou! Caralho, mano! Falhou! Ah, moleque! Que trezeiro! Ah, moleque! Que trezeiro! Sova, moleque! Gol de porra! Toma no meio do meu cu, caralho! 327 caras, bebê! Ah, moleque! Nossa, velho! Que delícia, cara! Na moral! Ah! Salve pro Crazy! Caralho, Gabi! Que é, o Beto é todo mundo! Ah, é, é a Gabi! Beijo pra ela! Beijo na boca, né? Beijo pra você, Gabi! Lógico! Salve pro Alid Drop! Pros caras aqui! Nossa Senhora! Salve pra Elaine! Digo, vai ficar puto! Salve pra Elaine, delicinha do Dri! Hum! Quando sai o vídeo da Driga 242? Vou postar um vídeo aqui agora, tipo, top! Vídeo zoando lá com o Mano Gustavo! Ficou mó engraçado esse vídeo! Nossa, mano! Acho que nem... Nossa, mano! Será que vai o B1, mano? Que vai o quê? 55, velho! Tu vai perder as pedras se tu tentar! Verdade, verdade! Eu não vou tentar, não! Tem beleza, pet aqui! Vamos upar o pet! Vê quantos... Quantos bang aqui vai ficar... Ô, louco, velho! Não apareceu quanto que aumentou, mas de boa! Vamos agora embelezar pet! Nossa, tem só uma coisa pra upar, mais suave! Vamos ver! Ô, louco! 756! Mano, eu quero pegar 360 e tacar hoje, velho! Que nego tá enjoado hoje! Nós é enjoado! Nós é enjoado, meu parça! Tava faltando essa frase no Júdia Zou! Exactamente, fi! Exactamente sempre tem! Hum! Falando nisso, deixa eu ver se nenhum potencial expirou aqui, né? No? Nenou? Não, nenhum potencial expirou, fi! Deixa eu ver alguma coisa aqui, dá pra upar! Hum! Cadê? O que que a gente pode fazer aqui? Hum! Hum! Deixa eu ver! 359k, 959k... Ah! Meu Deus, mano! Sou muito burro, velho! Esqueci de upar um negócio aqui! Nego, é burro! É burro! Ah! Porra é essa, velho! 359k? E agora? 300 e o quê? Ficou com 359k agora! Não entendi! Por quê? Tu tava com quantos? 359k! Ué, tá aqui! E 900k você tava! Ah, mano! Que bosta! Tá aí, ó! 900k, cabecinha! Não, mas tava 900k! Ah, porra é essa! Ah, porra é essa! Porra é essa! Deixa eu ver o que que mais dá pra upar aqui, velho! Caramba! Dá pra upar! Vou postar o videozinho daqui a pouco com o GVG com coberto aí! Coberto? Tchim! 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 Já, então já pegou! Vamos ver... Vamos tentar pelo menos... Melhorar... Que tá lixo! E o topaco do Vipto? Já pegou alguma meta? Já! Falando nisso, vê se o Terno tá horrível A do Terno Esse é no Terno mesmo Nossa senhora Aí eu dei valor A agilidade Aí sim Caramba Minha conta tá top Pra quem não gastou Pra quem é sustentado por alguém Chamado Dregos Dregos Mas a gente sabe o pá É, esse nego sabe o pá Se não fosse o Gumeto no comecinho Também pegando aquelas pedrinhas de avanço da aventura É, mano Um ajuda o outro, um fortalece Com coberto Também Opa, voltamos aí galera Agora eu dei ok Acabei de não carregar na GVG Mas agora tamo aí Preparados e dispostos Se level 60 vai Caraca Caraca Gubeto Mano, só tá vindo um nego forte Bora a última Última? É, mano Que última? Essa daí vai ser a primeira Negra vacilar Só sei que eu já fiz Um aqui Nego Beto não foi, né Voa lá Voa lá Mano, aí vai ser Não vai ser Tá nóis Tu vai ter Delay Não vou não Nego Beto é que me engana Tami Ah, mano Mentira, velho Mas peraí Ele usou Delay só Ó, ó Mandar esse semi-foo Aqui bonitão Na jaca Eita Dá pra matar Dá pra matar Esqueci de mandar um salve pro cara aqui Que falou que era meu fã Saiu pra você aí Foi mal por ter fechado o chat aí Eita, mas Ele tem aquele tatu, né Porque tá ligado, né Meu barço Nossa, eu pensei que tava 10 Nossa Ligue é burro Ah, meu piru Vou deixar salve aí pro mito xd Caralho, esse mito xd é foda Pro meu piru, mano Cê é louco Salve aí pro mito fantástica Pelo menos eu não fiquei plana pra fazer o vídeo nem ainda É, vou te quebrar todinho, todinho Vou te quebrar todinho Eu já falo já, crente Nossa, esse vídeo vai ficar top Aquele Aquele Gustavo Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão A janela abriu sozinha Eita, nois Nego tá com medo agora Nego tá com medo Casa do Guberto Casa do Guberto Toda mal assombrada Cê é louco, churrasqueira Nego tá jogando, hein, mano Na moral Deixar pra mim matar, fi Vamos ver como é que Como é que é a pegada Vamos meter um Pô, dá um gelo Não tem gelo Vamos ver como é que é a pegada Tá falando que nem aquele cara lá da pegadinha do Dois de distância Pegadinha do João Kleber Vamos ver qual é a pegada Nunca vi não, mano Vou ver ainda Eita, cuzão Eita, cuzão 50 e 50, pô, viado Eita, nois Quem é esse Neymar, véi Por que tão Tão fazendo a limpa na Soci, véi Lipo tá triste Por quê? Então é isso aí Matamo Matamo Salve pra Elo E pro Quilua 2, 2, 1 Sei lá Porque ontem Eu e o Halp Alopramo Sonamo pra caralho Sério? Ah Na ilha Falou Falou o quê? Porra, gente Ficou um zoando o outro, véi Aí Nego vacila, hein É, nego vacila Eu vou casar com a Gabi, mano Ui Nega Nega é apaixonado Sobe pra ela aí de novo Desumilde Toda hora Toda hora Sobe pra ela Toda hora Vou mandar aqui assim Acrobacia Já Nego não deixa pros parça, né Nego não deixa Daí vai ter que ir mais uma Pra mostrar Nego joga demais Pelo amor de Deus Pode colocar esse comecinho aí É da hora Um gold no começo Mas não foi Não foi Nego é todo zoado Nego compra as coisas no No black 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 friday É black friday Black friday Black friday Eu vejo o vídeo do Nego todos os dias Loco, véi Obrigado, manhã Ô, louco Obrigado, meu anjo Tamo gravando aqui Deixar um salve aí pro Mr. Gun Parteirão Bora 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 gravar uns videozinhos Ó, vou mandar um salve também pro pessoal Só que Nego é Eu, tipo Eu mando quando dá muito comentário E muita gente pedindo salve Aí eu mando Eu mando salve Mas aí Não dá pra mandar salve Toda Toda Vez que eu vou gravar Não dá pra mandar salve direto Eu mando as vezes O Guberto Quem manda, né Guberto Olha lá Nego que tem Ó Vou mandar um acroba aqui Quem disse que vai pro vídeo A boca não certo Caralho Ah, desceu de novo Vai tomando seu Poder Eu? Não, levei não Ah, no pido Nego engana Quando a Gabi Mandar pra mim Ah, tem Nego erra a acrobacia Nego quase acerta Nego vai fazer uma aqui agora Deixa eu ver Ai, acho que vai Toma Toma Nego sabe jogar Nego acerta Snoop Dogg é muito doido Cê é louco Vamos ver Ô, louco Nego tem a acrobacia Ai, as pessoas Eu vou ter menos Ele não calculou o relevo Pra me acertar Ele deve ter mandado 11 Mas se ele manda 10 em mim Ele ia pegar certinho Pode parar Falando nisso A Gabi tá com uma conta lá de 200k Eu acho Ai, precisa divorciar Que é 1k Ah, nego é lixo Quase, nego Quase Queria dar um tiro mito ali Caralho Deveio não Deveio descer não Relaxa Então deixa assim Caralho Molequinha forte 1,4,4,6 É, se Nego não é Ah, mas Nego é Ele quer mandar acrobacia De qualquer jeito Ah, mentira, mano O Neto joga Faleceu mais de uma vez Ô, não Na moral A acrobacia vai rolar Ele vai dar poema Não vai não Ô, Guberto Não mata não, Guberto Não, tenta mandar acroba Então Não tem como Ah, então não mata não Deixa eu mandar, pô Vai matar o cara Virou terrorista agora Pra ficar matando os caras Pff, nego é lixo Nego é lixo É, filho O negócio foi todo o negócio Se fudei Doando o turno Essa porra Vamos ver se nego Vai manjar agora Nego erra Toma Toma Caralho, Nego erra, velho Agora Nego vai acertar Toma Vai colocar com a vozinha acelerada Nego erra de novo Não, não, não Porque só vai ter duas GVG Caramba, que GVG cia, hein Caramba, o vídeo já tá 51% Quando tem ninguém em casa O Wi-Fi é monstro Toma Toma Aí, Digo Essa é pra você Manda, 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 manda GVG Ah, mentira que não foi É, hoje é treinamento de acrobacia Ah, meu peru que não foi, velho 13 dias Você nem tem Ué? Não matou Ah, mentira Não Porque nego é zoado Errou Mais uma vez Aí, agora ele é que acertou Aquele Pedro, ele deve tá puto, mano Que tá todo mundo tentando fazer a clube Parceiro sem neurose É muita coisa pra falar Se me pedir, vou tá lá pra ajudar Mas se ficar de bronca O meu ponto vai queimar Como é ser o top Só sendo pra tu saber Olha ele, Guber Um dia no hall da fama Nunca mais tu queres, não Ser top é tipo um sonho Olha aí, como é ser top Ah, mesmo servidor Ah, meio zoadinho Queria ser Hank Hank, ia ser uma sensação Muito bom Não, mas entre no mesmo servidor É mó da hora Ainda mais ser dono de sociedade Mas, porra, muito top É, já dizia Como é ser B3 de VIP 5 Ah, isso Alguém pode falar Aí, se quando eu tiver Não é o caneta Aí vocês vão ver Se o nego que não vai ter atributo Execto Então é isso, galera O vídeo chegou aí Quase 3 mil visualizações Aí, ó Não entendi o porquê dos dislikes Aí, deu 28 dislikes O pessoal tá com raiva de nós, tio Não sei porquê também não É inveja É tudo inveja Tudo inveja Será que é porque eu tô fraco pro VIP 5 com B3? Deve ser também Deve ser também Os cara tão tudo inveja Tem, não Os cara não Tem um grupinho Tipo assim, deve ter Eu já entrei na confe de um moleque que fica falando besteira de nós e tal Fica tudo falando Ah, mano O vídeo dele todo zoadão lá Fica se achando Mas, mano Só sabe falar besteira Sabe falar besteira Aí fica com os amiguinhos na confe e tudo mais Só pra querer mudar a cabeça do cara Sabe? Os cara, tipo Os cara é nosso fã Ver nossos videozinhos Mas aí os cara gosta de mudar a cabeça do cara Mano Só pra ficar dando dislikes Mas dá nada não, filho Uma hora vai ser só like Só like Vai ter zero dislike Mas é isso aí, galera O vídeo tá chegando aí Quase 400 likes E tamo aí com 3.807 inscritos São foda demais, mano Nossa, 807 inscritos em um mês E vamos lá Vamos ver se até o final do mês aí Até, sei lá Dezembro A gente pega 4 mil inscritos aí E é nóis Próximo vídeo de evolução A praça aí Vai ter que ser 260 likes Que esse vídeo foi muito louco Meu Deus, velho Eu vou tentar muito top 360k de FC Ah, deixa eu aproveitar E mostrar o Roda Fama pra vocês Cadê? Cadê? Tá primeiro o Rei Ô louco, o Rei O Rei? Tá maluco É o Rei? É o Rei É, o Rei tá com o Kakai 400 Ah, você tá com o Kakai 200 Ah, deve ter sido Porque eu fiquei sem arma Ah, eu acho que eu fiquei com uma arma mais Alguma coisa, sei lá Pode ir, Paulo E o terceiro tá o Cachorro Louco Aí Acho que quando atualiza A gente vai ficar aqui no Rank Rank 26 E por enquanto a gente tá aí no Rank 33 Nossa, mano, a quantia tá top, velho Eu sempre quis ter esse negocinho atrás, mano É muito louco Mas é isso aí, galera Será 250 likes 60 likes Sai o próximo E deixa o seu like Se inscreve no canal E fui Valeu Valeu Valeu